E aqui é a nossa horta da minha avó e do meu tio, aqui é os alfaces, ali é a cebolinha, ali é a couve, ali é o almeirão. A cebolinha é para nós colocar na comida, eu vou jogar. Pronto? Tá bom, tá bom. Eu acho isso, vai. Eu sou da família Oliveira, sou a Isabelle, a gente vai mexer na nossa horta. Eu sou Samuel, eu sou a Tamile da família Oliveira, a gente vai mexer na horta. Temos Nova Algina também, temos cheirinho verde, ó. Eu sou a Cheira, tia Luiza Stern, do primeiro ano, que estuda ali na Escola João Grosariol. Hoje a gente vai estar fazendo um bolo de prestígio. Aqui dentro já estão os ovos, agora a Luiza vai colocar o açúcar, uma xícara de açúcar, uma xícara de óleo, duas xícaras de frio. Agora a gente vai bater na patedeira, já volto. Agora a gente já bateu o bolinho, a gente vai colocar na forma agora. Agora a gente vai colocar o bolo para assar, a gente aproveitou e fizemos algum cupcake, tá bom? Já já a gente volta mostrando como ficou o bolinho pronto. Agora eu vou fazer um bolo de banana. Eu me chamo Viviane Silvia Marcondes, tenho 33 anos. Tenho quatro filhos estudando no Centro Educacional Antônio de Matos Barros. E esse negócio de começar a contar a história começou tudo muito rápido, porque foi uma questão de emergência para mim e para minha filha na época. Porque hoje essa filha minha que está na terceira série, na época ela estava no nível 4 da creche. E ela tinha muita dificuldade em juntar letrinha, escrever o nome dela. E faltava um ano para ela sair da creche, ela estava com muita dificuldade. E a professora estava muito preocupada dela passar do nível e ir para a primeira série sem pelo menos saber escrever o nome dela. Aí eu tive a iniciativa, porque eu sempre gostei de ler. Sempre apreciei a leitura, leio qualquer coisa, livro, bíblia, jornal. E quando eu entrei para a escola, meu pai me ensinou a ler e escrever. Então eu já entrei lendo e escrevendo para a escola. Já foi o incentivo do meu pai na minha vida. Então eu passei isso para os meus filhos também. Aí começou eu contar a história na creche, na sala dela, para poder incentivar ela a leitura. Meu nome é Adriana, sou mãe da Maria Luísa Lemes de Jesus, da escola MF João Cruzarol. A única história que eu tenho, que me foi me passado, foi sobre a minha tataravó. Ela era uma bugre e foi caçada no laço, pelo meu tataravô no caso, né? Foi caçada no laço, no mato. Me parece que foi aqui pela região, perto do litoral de Ubatuba, que a minha tia acabou de confirmar comigo, né? Então, ela era bugre, foi caçada no laço, foi domesticada. E aqui está, tudo indica que nós temos sangue indígena, né? Nessa época do frio, a gente ficava sentada na beira do fogão a lenha. Ela nos contava as histórias, né? Não sei se é lenda, se é verdade, mas ela ficava sentada na beira do fogão a lenha com a gente, contando essas histórias de terror, que depois ninguém conseguia mais sair para fora para ir ao banheiro de medo. Eu, pessoalmente, tinha medo. Olá, tudo bem? Vim aqui falar para vocês um pouco sobre o conhecimento que eu adquiri em um curso de artesanato. Eu faço costura no feudo. Eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que eu tenho aqui prontas. Então, eu tenho aqui, esse é o coelho da Páscoa, que a gente usa para colocar o ovo de Páscoa. Tenho essas luvas aqui, que eu fiz ontem para poder fazer o trabalho para as crianças, que é a luva junina. E esse daqui foi feito para o trabalho também com as crianças, que é a luva do índiozinho, né? Para cantar a música do índiozinho. Agora minha mãe vai apagar abdominal primeiro, vai. Dez, né? Isso. Vai lá. Um, nove, dez. Vai lá. Agora é a minha vez. Oito, nove... Não vale, eu não estou arqueando as costas. Corrida do saci com as primas, exercício e educação física. Eu estou com saudade de todo mundo. Beijinho, tchau! Tchau! Tchau!